Olá, amigos do Mundo Áfia. É um prazer e uma satisfação começar mais uma semana, dessa vez apresentando a 22ª edição do nosso Notícias Áfia, um programa que fala sobre as coisas do futebol mundial e da maior entidade de futebol master do mundo, a Áfia. Vamos a fazer as manchetes. Brasil brasileiro traz os gols da 15ª rodada, com galo firme na liderança, clássicos no eixo Rio-São Paulo, treinadores na Berlinda e Corinthians na degola. O craque áfia da semana é o meio esquerdo Edu Manga, o menino prodígio do Palmeiras, que fez história no América do México, atuou na Espanha por Valladolid e Logroñez e também jogou pelo esporte Recife e Corinthians. Vestiu a amarelinha em 1987 na taça Stanley Rose, na Inglaterra. A Áfia na Europa volta com a Liga UEFA das Nações e as vitórias de Espanha, Alemanha e Inglaterra. O empate entre França e Portugal e o tropeço da Itália. A cinco da bola. Wagner Mancini chegando como bombeiro no timão. Bruno Henrique, volante do Verdão, nos Emirados Árabes com Fábio Carilli. Robinho fecha com Santos por 1.500 mensais, mais bônus por vitórias e número de atuações. Jadson, ex-Corinthians, de volta pra casa. Seleção, Canarinho estreia nas eliminatórias com o pé direito e nessa terça joga contra o Peru. E hoje, excepcionalmente, vou fazer um convite muito especial pra você. Quinta-feira, às 19h, a Áfia estará lançando mais um evento pra 2021. A Copa Áfia Pernambuco. Vamos mostrar um clipe com alguns momentos especiais. Você não pode perder. Quinta-feira estaremos juntos também. A Copa Áfia Pernambuco. Esse é o maior título que eu levo pra minha vida. São os amigos que eu faço aqui. Brasil brasileiro e a 15ª rodada do Brasileirão. Galo se mantém líder. Agora parece que gostou de estar no topo. Venceu por 3x0 e continua convencendo. Seguido pelo Inter de Porto Alegre e do Flamengo. Na parte de baixo da tabela temos um novo hóspede. O Corinthians, que vinha flertando com o Z4 dessa vez. E devido à derrota contra o Ceará por 2x1, o Corinthians está entre os quatro. Bragantino, Goiás e Curitiba continuam. Tivemos nessa rodada dois grandes clássicos. O São Paulo quebrou o tabu no Allianz Parque e venceu o Palmeiras por 2x0. No jogo do Rio, no clássico do Rio, o Flamengo num jogo muito polêmico. Venceu por 2x1 o Vasco da Gama com um gol do Bruno Henrique, que parece que está recuperando seu futebol. Quanto à dança dos treinadores, Ramon Menezes já havia dançado na semana passada. E agora, Diniz, que parece que tem sete vidas, passou o bastão para Luxemburgo. É, Wanderlei Luxemburgo na corda bamba no Palmeiras. Vamos ver os gols da 15ª rodada do Brasileirão. E agora, Diniz, que parece que tem sete vidas. E agora, Diniz, que parece que tem sete vidas. Diniz, que parece que tem sete vidas. nos hotéis onde a AFE organiza os seus eventos pelo mundo. É o Edu Manga, meia-esquerda do Palmeiras da década de 80. O menino prodígio do Parque Antártica, que jogou no Palmeiras de 85 a 89. 187 jogos, 43 gols. Depois, muito cedo, com 22 anos, ele foi ser ídolo máximo na América do México, onde ganhou o Campeonato Mexicano, Campeonato Ibero-Americano, e foi muito popular por lá. Logo em seguida, foi para a Espanha, onde jogou no Valladolid e no Logroñez, passou pelo Japão e voltou para o Brasil, para ser ídolo também no esporte em Recife. Teve uma passagem pelo Corinthians e 10 jogos pela seleção brasileira. Vamos ver os gols do Edu Manga! Vamos ver os gols do Edu Manga! A fé na Europa traz a retomada da Liga UEFA das Nações. evento que Portugal venceu no ano passado. Este ano, a Liga tem 16 equipes, as melhores ranqueadas, divididas em quatro grupos. A primeira ronda já aconteceu, os primeiros três jogos. E eu vou falar um pouquinho de cada grupo. No grupo 1, mesmo com o tropeço e empate contra a Polônia, a Itália continua na liderança com cinco pontos. A Holanda segue em segundo lugar com quatro pontos. No grupo 2, nós tivemos a vitória da Inglaterra sobre a Bélgica. A Inglaterra lidera com sete pontos, a Bélgica vem logo atrás com seis pontos. No grupo 3, o empate entre França e Portugal, jogo mais esperado da rodada, zero a zero. Os dois seguem com sete pontos. Portugal tem um melhor saldo, está em primeiro lugar. Grupo 4, a Espanha e a Alemanha venceram. A Espanha se mantém primeiro no grupo com sete pontos, a Alemanha com cinco pontos em segundo lugar. Depois nós teremos o jogo de volta, são mais três rodadas e os quatro primeiros do grupo fazem a semifinal. Se fosse, hoje seria Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. Semana que vem, voltamos com os campeonatos europeus. Às cinco da bola, quero falar com você sobre as quentinhas da semana. Vamos lá, primeira delas, Wagner Mancini chegando no Corinthians. Será que será o bombeiro ideal para o momento do Coringão? O Parque São Jorge está em chamas. A pressão é absurda e Wagner Mancini pode ser apresentado ainda hoje como a salvação para o Corinthians, que agora está na zona da degola. Segunda, Bruno Henrique do Verdão, volante do Verdão, correndo para os Emirados Árabes atrás dos petrodólares, vai jogar no time de Fábio Carilho. Os dois estiveram juntos no Corinthians. A terceira é sobre o Robinho, né? Muito se especulou dos R$10,00 por mês, mas ele vai fechar por R$1.500,00 porque a legislação brasileira não permite esse salário. R$1.500,00 e bonificação por número de jogos, vitórias e títulos. A bonificação é bem gorda mesmo. Quarto da semana, Jadson voltando para casa. Jadson, ex-Corinthians, muitas glórias no time do Parque São Jorge. Volta para o Furacão. Jadson fez uma linda campanha, o Furacão antes de vir ao Corinthians. E agora entra como uma das grandes esperanças do time do Petralha. A quinta é sobre a nossa seleção brasileira, que estreou com o pé direito nas eliminatórias, venceu a Bolívia por 5x0 na Arena Corinthians, com grande exibição de Neymar, mesmo não fazendo gols. E agora vai a Lima enfrentar o Peru. Lima de muitas boas recordações para os torcedores do Flamengo. E nas considerações finais, quero lembrar que nessa sexta-feira teremos o último episódio dos Arqueiros do Mundo Áfia, com o goleiro Serginho Boneca, da Portuguesa. Agradecer também os nossos canais parceiros, que retransmitem a nossa programação, Futebolizando Futebol a Brasil, Fanáticos Futebol e Galo Cego. Nessa quinta-feira, às 19h, lançamento da Copa Áfia Pernambuco 2021. Quero você ligadaço no nosso canal. Para deixar você com água na boca, vou mostrar os melhores momentos da Copa Áfia Pernambuco em 2019. Fique com Deus e até quinta-feira! Fique com Deus e até quinta-feira! Esse é o maior título que eu levo para a minha vida. São os amigos que eu faço aqui. Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Fique com Deus e até quinta-feira!